Nós estamos aqui, meus amigos, a galinha fugiu. The chicken is in the lose. The chicken is on the table. Afana a galinha. Vai matar a galinha, Macon? É a foca das galinhas. Afana. Ô, 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 porra. É assim que chama a galinha, nunca teve sítio. Realmente, ela tá indo. Chama aí que ela tá indo, tá funcionando bastante. Rápido quatro caras que estão a galinha. Pega essa galinha aí, velho. Pô, eu não posso fazer minha piada aqui. Vai, Rakini, vai pra um lado que o Lucas vai pro outro. Não vai passar. Não vai passar aqui, não. Não, não vai passar aqui, não. Passou. Que cara que ele jogou o coberto. Vai, eu confio em vocês. Isso, vai, Badinha. Tem que abrir lá, né? Como é que ela vai entrar? Não sei o que ela saiu. Voando. Dá pra um filho aí. É, eu tô vendo. Tá achando uma galinha ou um pombo? É tudo igual. É o pombo grande. Vamos chamar ela de pombo, porque ela é Margarida. E a galinha tá lá no meio, mano. Cadê a galinha? Olha lá a galinha. Cadê a galinha? Margarida? Por que vocês não tem que chamar ela pelo nome? Abre lá, abre lá, abre lá. Ela não vai sair, ela vai ficar aí. Gente, por que que não abre ali pra ela entrar correndo? E aí, corre com ela até lá. Abre lá, Lucas. Vai. Vai ir. Ela tá aberto. Ela tá aberto. Vai, Lucas. Lucas versus the chicken. É o Karate Kid. É o Karate Kid. Vai dar raiva, Deus. Ai, meu Deus. É realmente. Muito bom, Rakini. Muito bom, Rakini. Você está com a galinha nas suas mãos. Eu fiquei com a peninha dela. Abre lá o negócio, gente. Gente, esse momento, eu esperei por esse momento. Quando a gente falou da galinha, eu falei, Lucas, imagina se a galinha foge. E aí, vocês vão ter que correr atrás, né, Lucas? Não, a gente não vai fazer isso. Eu vivi por aí. Esse momento é meu. O Rakini tá comigo. Aí, tinha que abrir o galinheiro. Aí, cadê o galinheiro? Cadê o galinheiro? Cadê o galinheiro? Aê. É, amor deus. Pronto. Sim, mas aí, se ela fugir, ela vai fugir de novo, mano. Vai nada. Não, que o Breno vai ficar de olho, né, Breno? É sério, ela vai fugir de novo. Eu fiz o vídeo pra terminar, vou terminar. Ela vai fugir de novo. Ela vai... Ela vai dar uma voadinha, né? Vai lá, vai lá, vai lá, Lucas. Não, vai pra lá, galinha, vai. Vai lá, Lucas. Vai lá, Lucas. Vai lá, Lucas. Vai lá, o caralho. Faz um carinho dela, hein. Eu vou botar uma coisa pra não pular aqui. Vai. Gente, ela... Margarida, minha filha, você tá querendo ir pra onde? Margarida, né? É. Margarida, minha filha, você tá querendo ir pra onde? Ah, eu fico aqui. Porque sim, a gente parou as gravações do Hora Épica, porque o Breno olhou pela janela e falou, a galinha fugiu. O pior é que do jeito que ele falou, eu achei que ele tava zoando. Ele falou, gente, gente, a galinha escapou. Ela tá zoando, né? Ela tá zoando. Não parecia assim, não. Eu achei que você tava zoando, o velho. Do nada. Eu achei que ele tava zoando. Muito bom, o dele superou. E aí, Flávio, você imaginou que esse dia ia chegar na sua vida, que você ia ficar correndo atrás de uma galinha? Dentro da minha casa, aqui. Eu achei impressionante a falta de capacidade de recuperar a galinha. Quanto tempo ficou? Uns 10 minutos aí pra pegar a galinha? Tipo isso. Isso aqui, velho. A galinha correndo. A galinha vai voar... A galinha vai voar lá pra cena do mundo. A galinha fugiu do galinha. A galera corre muito engraçado. Tem que pegar a galinha de volta. Cuidado pra não estressar a galinha. Olha a galinha. A galinha não quer ser pega. Eita, meu Deus. Olha, olha, olha. Vai. Ela dá um drible, hein, Lucas? Ela cai pro ladinho assim. E quem é que vai ficar lá de... Quem é que vai ficar guardando o cachorro? Que mal porra treinando aí. É o cara até kid, pô. Correndo atrás de galinha. Tomou. Você lembra, Lucas? Quando eu virei pra você e falei... Tomara que a galinha escape. Lembro. Pra você ficar... Você e o Hacking ficar correndo atrás. Eu queria ter feito isso com você. Eu queria ter ganhado com o voguinho. Mas eu tava preocupado tentando pegar a galinha. Mas eu tava cumprindo o seu trabalho, né, meu amigo? É verdade. Você trabalha daí, eu trabalho de cá. É verdade. Tá todo mundo trabalhando. Vamos trabalhar tudo isso. Mas eu adorei. Tomar salindo foi novo. Que eu profetizei. Tá vendo? Eu desejei tanto que eu pegar a galinha foi novo. Caralho, foi culpa sua também. Tá vendo? Eu podia profetizar as coisas certas. Não, eu profetizei, caralho. Eu podia profetizar que eu ganhei essa mega cena. Tá vendo? Gastou o poder com a galinha fugindo. Não, mas eu acredito no nosso potencial. Se a gente profetizou uma vez, a gente pode profetizar. Ah, não é assim, não. É igual a sorte. Você só tem sorte uma vez. Quando você gasta, ela fodeu. Você acha 20 reais na rua. É assim que você vê a vida, meu amigo? É, você acha 20 reais na rua, no chão. Você pô, acha 20 reais no chão. Ou no bolso da calça, alguma coisa assim. Você gasta sua sorte. Pronto, você não vai achar nunca mais. Não, você podia ter usado aquela sorte pra ganhar na mega cena. Só que você gastou achando 20 reais na rua. Então, às vezes, você fica feliz sem ficar triste. Então, quer dizer que quando eu achar dinheiro na rua, eu tenho que me sentir mal? Isso. Porque você precisa usar essa sorte pra ganhar na mega cena. Ah, então tá. A lógica dele é que se você achar dinheiro na rua, você tem que se sentir mal. Porque você poderia ter usado essa sorte pra uma coisa mais significativa. Então, assim, se você achar 5 reais na rua, você pegar e falar, caralho, eu sou um merda. Ah, entendi. Ele tá baseado na teoria de que a sorte é uma habilidade passiva. Ela tem um cooldown, entendeu? Exato. É, tipo assim, você gastou. Acabou, fodeu. Se você tivesse, por exemplo, jogado na mega cena, trabalhando, postando um vídeo, esse vídeo tinha viralizado, tinha estourado sua carreira. Mas você gastou a sorte achando dinheiro no chão. Exatamente. Exato. Então, em resumo... Então, basicamente, coisas boas acontecem na sua vida, segundo a lógica do público, você tem que se sentir mal. Sim, você perdeu a sorte. Eu não sei. Com 20 reais. Ou você pode olhar e falar, caramba, que coisa boa, achei 100 reais no chão. Tudo é questão de perspectiva. Exatamente, você tá escolhendo a pior de todas? Olha lá, trabalho chamou. E aí, patrão, tá pronto pra encher o papo da galinha? Vou caçar um vampiro. Ah, pronto. Ai, que susto. Achei que você ia quebrar o negócio ali. Tá pronto pra encher o papo da galinha? Como é que a gente vai fazer? Como é que vai funcionar a estrutura do vídeo? Você não viu, não? Vai entrar as pessoas ali no circuito. Tem uma fantasia de galinha gigante. Ai, ele se comprou. E temos 5 quilos de milho. Então a gente vai jogar um milho de cada vez pra ela ir ciscando. E se ela decide que ela tá sem fome? Aí é o número que a galinha encheu o papo. Ela enche o papo com essa quantidade de milho. Ok. Quando ela não quiser mais comer, ela fala, pô, não dá, tô cheia, chega. Aí esse é o número de grão. E ela tá quanto tempo sem comer? Desde ontem à noite. Coitada. Vocês viraram pra dona da galinha e falaram, por favor, pare de alimentar a sua loja. Não, é porque ela come em determinadas horas do dia. Entendeu? Então ontem ela comeu, ontem. Aí hoje ainda não. Aí a gente vai alimentar ela hoje, entendeu? Coitada da pobre galinha. Tá sentadinha. Jure. Olha lá, tá sentadinha. Jure. Amor deus. Ela cansou, né? Ela tava assim, que desgraça. Que desgraça. Esses humanos correndo atrás de mim vão ficar aqui de boa. Não, ele tá trabalhando. Vamos, vamos, vamos gravar lá, vai. Vamos. Estamos gravando Hora Épica. Vamos voltar pra Hora Épica. Hora Épica. Hora Épica. Que dia incrível, meus amigos. Parar a gravação da Hora Épica porque a galinha fugiu. E a cafeteira era o quê? Vai lá. Isso, Júlio. Isso aí é pra tirar veneno de cobra. O quê? Pra tirar veneno de cobra. Você é pro vídeo. Deixa eu ficar bravo. Tirar veneno de cobra. É, eu não imaginei que você queria tirar o veneno de cobra realmente. Bem útil pra ter em casa. Ela reuniu. Vamos fazer uma aula, então. Bora mandar bala? Caraca, eu gosto de comer. Qual é o tema do vídeo de agora? Comida. Ah, não. Não. É, mama... Mama, como é? Oxi. Mamaio. Mamaio. Mama, mama, mama. É, mama, ju. Mama, ju. Mama, ju. É, mama, ju. Obrigada pela comissão, Marcos. Ah, experimentando um restaurante. É, que é o restaurante do... Fazendo na Cozinha. Do cachorrão. Mama, olha só. Pô, e a cara tá boa, hein? Hora do almoço, morrendo de fome. Gravações do Hora Epica. O que é isso? Uma coxinha? Porra. O negócio aqui tá bom. Vamos lá voltar pra gravação do... Do Epic Time. Tô comendo tomate. Tomate... Eu gosto. Tomate no garfo. Tô comendo tomate no garfo. Mas é que ela veio com o tomate assim no garfo, fazendo de porra. Boa, então é isso, gente. Se você gostou do vloginho, Caçando a Garinha, deixa o seu like. Se inscreve. Saia. Faz tudo aquilo que a gente já sabe. E não se esquece, depois no canal, vai assistir o vídeo Enchendo o papo da garinha Viu? Ragmin, encerraram a tua cabeça de novo Aquece aí Aquece o chifre aí Agora vai